Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, gurizada! Tudo chique, bacana, tudo 100%? Começando mais um vídeo no canal, então, gurizada, oi! Já de começo, então, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, gurizada, que tá saindo 3 vídeos por semana aí no canal e me segue lá no Instagram, beleza? Aqui tá sempre tá saindo fotinho nova, sempre stories, bastante stories aqui eu tô postando. Então, gurizada, no vídeo de hoje, vamos tá fazendo mais uma manutenção da Mercedes e vamos tá mexendo ali no trambulador, ali na caixa de marchas, né? Porque ela já começou a dar um barulhinho, xaropezinho, né? Que a gente gosta de tá tudo sempre em ordem, né? Pra sempre tá trazendo qualidade em tudo. Então, no vídeo de hoje, pessoal, vamos tá arrumando ali. Eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Como que é, pose? Ó lá. Aí, ó. E como vocês viram, esses dias agora, né? A gente arrumou aqui, ergueu a marcha, opa, cabelo não, top, hein? Mas aí, ó, a gente mexeu aqui, agora a gente vai tá mexendo de volta. Não, gurizada, tá difícil de tirar, hein? Meu Deus, lugarzinho apertado, você tá doido, hein? Tamo com a guria aí, tirando. Qual que é o teu nome? André. Com o André, hein? André mecânico. André mecânico aqui da... Qual que é o nome daqui mesmo? LM Diesel. LM Diesel? É. Esse aí. Agorazinho meio apertado pra tá tirando ainda. Pois é. Gurizada, cadê a marcha? Você tá doido, não tem mais nada aí agora, hein? Deixa eu ter que vir pra cá, que tá pegando só aí, ó. Não tem mais nada, pessoal. Então, gurizada, como vocês viram aí, já tiraram ali agora. Que nem eu falei pra vocês, a gente tá fazendo um serviço aí, né? Por causa que ele tava com meio que uma folguinha, assim. E pode ser que tinha algumas moedas, né? Tipo, chacoalhando, assim. Parecia que tava ali uma folguinha. Daí, como a gente já é meio xaropezinho com isso, né? A gente gosta de deixar tudo no talento, né? Pra não vir correr na estrada, estragar alguma coisa assim. E também na estrada eles metem a faca, né? No caminhoneiro. Qualquer coisinha que você precisar fazer na estrada é muito caro. Então, a gente já optou por tá fazendo isso aí. Deixando chique, bacana. E daí eu vou mostrando pra vocês logo, logo aí. Porque já tá quase pronto, né? Eu acho, né? Porque eles já tiraram ali. E agora também tô esperando o João chegar aí. O Joãozinha, né? Que metrolou. Tô esperando ele chegar. Ele disse que ia vir aí pra aproveitar pro lugar e conversar com a gente, beleza? Valeu. E aí, ó. Acabamos de ganhar um bonézão ali na Alípio Autopeças. Show. Valeu aí. Tamo aí com o João. De novo, né? Ganhou também um boné. Show. Então, agradece aí, né, Gil? Eu vou tirar o meu porque meu cabelo tá bagunçado, mas... Ó, tá tudo rasgado isso daqui já, mano. Meu Deus. Tanto utilizar. Pois é, Guizada. Agora bora ali, né? Porque falta só terminar de arrumar. Só falta isso. E pagar que é o... A choradeira, né? Que é o março. Ai, ai. Mas ali, Guizada, tem aí. Eu volto com vocês, beleza? Eu voltei com vocês aí, Guizada. Agora a gente tá aqui em Curitiba. É... A gente não tava achando a peça que... A gente desmontou, como vocês viram. Mas não tava achando a peça que tinha que comprar ali pra tá colocando no novas ali. Então a gente veio aqui pra Curitiba pra procurar nas Alta Peças de Curitiba. Pra ver se a gente achava. E finalmente a gente conseguiu achar essa pecinha. Muito difícil de achar, mas conseguimos ali. Ó. A gente comprou... Já aproveitou pra comprar um cinemático, né? Lavar algum cinemático. Precisava. Pra comprar porque estraga. Muito fácil. Deixa eu pegar as outras peças. Aqui, cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. Três coelhinhas, pessoal. Dessas aqui, ó. Porque... Pra colocar lá. E não achava lá na façada Rio Grande. Então eu vim pra cá só pra comprar essas pecinhas aqui. E... Cadê? A gente já aproveitou, pessoal, né? Pra comprar uma peça nova dessa aqui, ó. Deixa eu achar. Isso aqui, ó. Esse ferrinho. Aqui, porque... Pra colocar tudo novinho já, né? Certinho. Agora a gente tá voltando lá pra Curitiba. Pra Curitiba. Pra Fazenda Rio Grande. E daí eu volto com vocês, beleza? Então, pessoal, tamo passando aí agora do lado do CEAS aí do Curitiba. Bora, hein? Se levando em busca do lindo e belo Fazenda Rio Grande. Pra tentar conseguir arrumar hoje ainda, né? Se der certo. Hoje. Se não der certo, talvez amanhã, né? Então eu volto com vocês, beleza? Então, gurizada. Tá pronto aí, ó. Servicinho concluído. Já coloco... Instalaram aí certinho agora, ó. Show. Topzera. Agora, ó. Deixa eu posicionar o celular aqui, por causa que eu tenho que trocar a luz aqui do caminhão aqui de dentro, que é amarela. Eu quero colocar uma de LED aqui, ó. Ó. Nossa. Ficou um pouco mais durinho, né? Porque é novo, né? Porque tem que desgastar, essas coisinhas, mas ficou muito top. Agora ficou chique e bacana, né, pai? Ficou bom. Tá bom? Então, pessoal, termine o dia com esse pôr do sol lindo. Que pôr do sol meu, senhor. Olha. Tá muito lindo. Não pega muito bem aqui. É, vou ali, pessoal, mostrar um pouco mais pra frente, mas não sei se tá pegando muito bem, mas tá muito lindo aqui, pessoalmente. Cê tá doido? Maravilhada, olha só como que tá. Tá muito lindo. Deixa eu ter que colocar aqui no meu celular pra ver se pega, porque tá muito lindo. Cês não tão ligado. Olha. Caraca, se acaso não tiver pegando muito bem aqui, eu vou conjogar a imagem do meu celular aí pra vocês, né? Olha. Cê tá doido. Caraca, se acaso não tiver pegando muito bem aqui, eu vou conjogar a imagem do meu celular aí pra vocês, né? Cê tá doido. Parabéns. 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 Ai, é. Parabéns. Olha aí, ó. Rua. Pega aqui dentro de Itaú. Parabéns. Parabéns, olhada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito importante você estar deixando o seu like e se inscrever no canal, ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo no canal, que tá saindo três vídeos por semana, sempre tem novidades aqui no canal. Se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve aí e deixa o like se você gostou desse vídeo, né? Se vocês gostam desses tipos de vídeos assim que eu tô trazendo pra vocês. Queria também agradecer lá na autopeça Alípio, porque eu ganhei um bonezão massa. Eu e o João, gente, ganhamos um bonezão massa demais. E tá feita a manutenção que a gente tinha que fazer agora. E é isso aí. Muito obrigado. Agradeço a todos que estão inscritos aí no canal. Graças a Deus. A gente já tá quase 670 inscritos. Logo, logo vai vir os hashtags 700 inscritos. Deixa nos comentários as hashtags 700 inscritos bem logo, né? Logo, logo a gente tá chegando aí. Agradeço a todos que estão sempre chegando aí. Caindo no canal de novo aí. Então agradeço mesmo. Agradeço a todos que já estão inscritos faz tempo. E os que estão chegando sempre aí. Muito obrigado. Valeu. Deus que os deixe tudo de bom. Obrigado.